Oi gente, voltei. E aí nesse pós-dia dos namorados, que farei uma revelação aqui para vocês. Vocês sabem qual que é a tática, a tática mais sacana que o homem usa quando ele quer conquistar uma mulher? Vocês acham que é dando carinho, atenção, bajulando? É claro que a gente adora isso, a gente adora um cavaleirismo, abrir a porta do carro, levar a gente para jantar em um restaurante de cara, a gente adora tudo isso. Mas você acha que é isso que prende uma mulher mesmo, assim, deixar a mulher de quatro louca, psicótica, com a cabeça de franga quase virando canja, de tão louca atrás de um homem? Eu vou contar para vocês e aí vocês vão reconhecer, vocês vão lembrar, vão falar, hum, ele fez isso. Aliás, eu acho que os homens, eles aprenderam essa técnica com o diabo antes de nascer. É a aula número um que o diabo dá para eles, tenho certeza que é assim. Eles começam a sair com você. No começo, eles são todos maravilhosos. Claro, ninguém mostra quem realmente é logo de cara, nem pensar. Então, ele vai mostrar o quê? A melhor versão dele. Ele vai dizer como ele ama os animais, como ele é religioso, como ele é um bom filho, como ele é um bom pai, se ele já tiver filhos, como ele é trabalhador, como ele é sensível, tudo isso ele vai mostrar para você. Por quê? Porque é a versão bonitinha, assim como você. Quando você conhece um cabra, você vai mostrar o quê? A pior versão de você? Você vai mostrar aquela calcinha furada, bege? Não. Você vai lá na loja, você vai comprar a loja de rir preta para sair com ele, não é? Aí você vai fazer. Totalmente dissimulada. A mulher é totalmente dissimulada. A gente, né? No começo, a gente não quer mostrar que a gente é de verdade. O homem é a mesma coisa. Então, ele faz. Aí ele vai, te elogia, super carinhoso. Tanto é que a mulher, o que que fala para mim? Nas consultorias Skype ou no PS? Ai, Fernanda, eu queria que ele fosse como ele era no começo. Só que no começo ele não era bem ele. Ele estava mostrando uma versãozinha ali, bonitinha, para você gostar. Aí ele faz tudo isso para você. Você fala, Nossa, eu encontrei o príncipe encantado dos meus sonhos, Fernanda. Eu estava fazendo a mentalização guiada para o amor. E ele apareceu do jeitinho que eu imaginei. Aí você pensa que você ganhou na Mega Sena. Aí o que que ele faz em seguida? Que você já está ali toda... Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Ele dá uma afastadinha. Ele some. Ele já não manda tantas mensagens. Ele dá uma recuada. E o que que acontece na hora que ele dá essa recuada? Você podia até nem estar muito aí para ele. Está uma coisa assim, meia boca. É, tem aquele um lá. Aquele um lá que eu estou saindo. Você não estava nem dando muita importância. Mas bastou este homem dar um gelinho em você, uma afastadinha. Não mandar tanta mensagem, demorar para responder uma mensagem sua. Pronto. Ferrou. Ferrou. A gente enlouquece. A gente entra no modo angústia. No modo desespero. A gente não se controla mais. E começa a se perguntar o que eu fiz de errado. Porque eu preciso recuperar este homem. Como assim? Ele era de um jeito e agora está de outro. Ou seja, isso, gente. Minha gente. Vocês têm que ficar espertas. Porque isso é uma armadilha. Os homens fazem isso. É uma técnica de sedução. Uma técnica de conquista. E as mulheres que já se ligaram nisso. E eu ensino isso no curso de manipulação masculina. Na aula 6. E na aula do Despertando Fascínio, técnica do Dar e Tirar. Nessas duas aulas, eu falo muito sobre isso. Porque realmente você tira a pessoa do centro quando você faz isso com ela. Você, ao mesmo tempo que você, pessoalmente, você é super carinhosa. E faz e alegre, que o cara pensa, legal, ela está na minha, total. Depois, você dá uma recuadinha. Você vai dar mais importância às suas coisas, aos seus projetos do que a ele. E o homem sente. Assim como você sente quando ele faz isso e fica louca. Louca. Louca de pedra. Que ninguém te segura. Nada. Nem rivotril, te acalma. Você sabe como é que você é? Eu estou errada, gente? Eu não estou. É só uma questão de observação. Então, essa é a técnica número um que os homens usam com as mulheres. E eu gostaria imensamente que as mulheres também passassem a usar isso com os homens. Aí fica balanceadinho, né? Fica tudo certinho. Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto